Diga qual dessas palavras é feminina. Bandeira, galinha, farinha, diretoria ou matemática? Qual das cinco é feminina? Bandeira. Que bandeira? Bandeira não é porque tem pau. Galinha não é porque tem pinto. Farinha não é porque tem saco. Diretoria não é porque tem membro. A única feminina é matemática. Por quê? Não é porque é complicada, tem regra e ninguém entende.